E ouviremos agora o doutor Pablo de Camargo Cerbeira, do Centro de Tecnologia e Sociedade da Escola de Direito da FGV Rio, também com 20 minutos para a exposição. Bom dia, ilustres ministros Edson Fachin, ministra Rosa Weber, procuradora da República aqui presente, Luisa Fristinsen, salvo engano. É um prazer, uma honra estar aqui participando dessa audiência pública. Meu nome é Pablo Cerbeira, sou coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV do Rio de Janeiro, que é o mais antigo think tank de direito e tecnologia do Brasil, já com 14 anos de existência, atuando na redação do Marco Civil da Internet, agora trabalhando junto nas discussões sobre o projeto de lei de proteção de dados pessoais. E eu, particularmente, me sinto bastante confortável para falar sobre esse tema, porque eu, enfim, trabalho com criptografia desde os anos 90. Já tive softwares comerciais de criptografia sendo vendidos no começo dos anos 2000 e vou tentar me focar hoje exatamente em fazer essa ponte entre os aspectos técnicos e o entendimento jurídico, porque eu acho que a gente está misturando algumas coisas aqui que nem sempre são possíveis de serem misturadas. Só um parênteses, enfim, uma felicidade estar aqui, porque eu fui criador do projeto Supremo em Números também pela FGV e o lançamento foi exatamente aqui nessa sala, 10 anos atrás, então é uma honra estar de volta aqui. Bom, eu vou começar trabalhando e vou tentar ser bastante objetivo, em três aspectos que eu vi que ficaram talvez um pouco ainda pendentes de explicação a partir das audiências de sexta-feira. Um, a diferença entre comunicação telefônica e internet, como esses ambientes são diferentes. O dois, o que é de fato uma criptografia de chave pública e os seus impactos no enfraquecimento obrigatório que pode adivir de uma decisão judicial. Eu queria começar explicando que internet e rede de telefonia não podem ser confundidas. A rede de telefonia é mais ou menos isso que a gente está vendo aqui. Essa brincadeira com telefone de lata e fio. Ela é baseada em uma estrutura central, a gente tem empresas de telefonia e quando você faz uma ligação interurbana, uma ligação internacional, o preço vai aumentando porque você precisa ligar outras redes. Você está contratando o serviço de uma empresa de telefonia e um grampo eventual, a violação do sigilo das comunicações em uma empresa de telefonia, na época da nossa Constituição, nos anos 80, estava a ser feito com aquele rapaz indo ao poste, colocando um aparelho no fio ou indo no quadro de telefonia, identificando os pares do telefone e instalando um gravador ali. Isso era a violação do sigilo que a Constituição prevê no seu artigo 5º, inciso 12 da Constituição. A internet é outro bicho, é outra coisa. É uma rede, como essa que eu estou mostrando aqui para vocês, em que, na verdade, o que é internet? É uma rede de computadores? Não é isso. A internet é o esperanto, entre aspas, dos computadores. É um conjunto de regras, se chamam, tecnicamente, TCP e IP, que permite que computadores de redes diferentes falem entre si e montem uma rede absolutamente heterogênea. Essa aí é uma imagem, uma radiografia do que é, de fato, a internet. Por isso que, na internet, não existe cobrança de interurbano. Se eu quiser entrar no site do Supremo Tribunal Federal, estando aqui dentro, ou se eu quiser entrar no site da Universidade de Tóquio ou da África do Sul, é o mesmo custo. Eu não pago a mais por isso, porque eu já estou com redes interligadas. Eu vou de uma rede para outra, para outra, para outra, até chegar no site da Universidade, por exemplo, da África do Sul. Isso é muito mais parecido, se eu fiz aquela analogia com o telefone de lata, a internet é muito mais parecida com aquela outra brincadeira de crianças passando o telefone sem fio, um falando na orelha do outro, até que a mensagem chegue ao destinatário. Isso tem uma vantagem muito grande. É uma rede muito resiliente. Você pode atacar um ponto dessa rede, derrubar. Aliás, essa era uma das razões que ela foi pensada assim. Pode ter um ataque militar em um pedaço dessa rede, que o dado vai chegar de outro lado. E outra coisa é que ela é muito barata. Você pode investir em pequenas estruturas locais e espalhar isso para o mundo todo, diferentemente de fazer todo um cabeamento de uma estrutura de telefonia. Claro que ela usa a estrutura de telefonia, ela usa a estrutura de backbones, que já existe, mas a forma como ela se distribui é muito diferente. E ela tem um problema por conta disso. O problema é, privacidade nunca foi o ponto forte da internet. Ela nunca foi pensada para isso. Ao contrário, era para ela resistir. Você tem um contraponto aí. Privacidade e facilidade de interconexão. Então, o que acontece? Quando eu faço um teste de conexão do Rio de Janeiro até a África do Sul, numa universidade da África do Sul, minha conexão passou por 23 redes diferentes. Ela foi aos Estados Unidos, andou lá dentro dos Estados Unidos, passou pela Inglaterra. Da Inglaterra, ela desceu, foi parar na África. Lá dentro da África, ela andou de novo e foi, enfim. Chegar até a Universidade da África do Sul. E a conexão depois fez todo o caminho de volta. Aí é que está o problema. O que o Snowden tornou público recentemente, algo que já se sabia e, com certeza, não é o único caso. Isso, com certeza, é feito por diversos outros governos, por diversas outras, talvez, empresas, e até por pessoas físicas. Não é muito difícil uma pessoa com conhecimentos médios instalar um sniffer ali e ficar mapeando o que está passando na rede e copiar esses dados. O que o Snowden denunciou foi isso. Havia um espectro do que transitava pela internet que era copiado para dentro dos computadores da NSA nos Estados Unidos. Alguns com base legal, outros sem base legal. E isso tudo era utilizado para, por exemplo, a gente viu, no caso da presidenta de uma época, se conhecer a comunicação de um presidente da República. A gente viu que isso aconteceu também no caso da Petrobras. Mas tem uma questão. Como é que isso foi resolvido? Nessa mesma época dos anos 90 para os anos 2000, a criptografia teve um avanço muito grande. O que a gente começou a fazer? Implementou os modelos desenvolvidos ou descobertos, como prefere o Diego Aranha, que está ali, dos anos 70, que permitiam com que essa informação transitasse pela internet, a comunicação entre duas pessoas, sem que os intermediários pudessem ver isso. Isso é o que a gente chamou de criptografia de chave pública. Vou tentar explicar isso de uma forma bastante simples, com uma analogia. Pensem de novo naquela brincadeira das crianças fazendo o telefone sem fio. Se eu quero que uma informação venha da Ana até mim, e eu tenho um cofre com senha, para trancar e destrancar, eu preciso passar esse cofre, o cofre vai chegar até a Ana, a Ana vai colocar lá o documento, a informação, um extrato bancário, um contrato, uma movimentação processual naquele cofre, e vai trancar. Mas eu preciso passar para ela a senha. Ana, tranque com a senha 123. O problema é, todo mundo no meio do caminho vai ouvir a senha 123, e a senha ela vai usar para trancar, mas vai passar por outra pessoa que vai pegar aquela senha, destrancar e trocar o contrato que estava ali dentro. A criptografia de chave pública funciona diferente, ou criptografia simétrica, são sinônimos. Eu tenho uma senha que tranca o cofre, e outra senha que destranca. Então, eu posso passar o cofre, de mão em mão até a Ana, com a senha junto, a senha para trancar é 123. Quando a Ana colocar lá dentro e trancar com a senha 123, os outros no caminho, que vão saber da minha senha 123, não vão conseguir abrir. Até que esse cofre vai chegar a mim, eu vou abrir com a senha 987, por exemplo, que é a senha contra a parte daquela, que a gente chama de senha privada. E aí sim, eu vou ver o conteúdo que veio, vou saber que ele veio intacto, que ele não foi alterado, com base em alguns modelos matemáticos, mas a essência é essa. Esse foi o modelo que o WhatsApp implementou agora. O WhatsApp implementou agora, recentemente, esse modelo de criptografia, que não permite que os intermediários vejam o conteúdo, e que é utilizado pelos bancos, é utilizado pelos sites de vendas, pela internet, que é utilizado pelo STF, para a gente fazer movimentações, é utilizado pelos nossos cartões de crédito, esse cartão de crédito com chip, é simplesmente isso. Dentro do chip, a gente tem a chave privada, e o banco tem a nossa chave pública. É o mesmo modelo para fazer a compra com chip, esse modelo de duas chaves, que é o modelo de chave pública. Agora, deixe-me tentar explicar aqui rapidamente os efeitos práticos disso. Então, esse é aquele modelo que já foi bastante explicado, já foi bastante debatido aqui, sobre o uso de chave pública, para evitar que a Ive, ou sei lá, o Eduardo, quem quer que esteja no meio do caminho, intercepte a comunicação. Mas, aqui, eu vou fazer referência ao Joaquim Falcão, nosso diretor lá na Escola de Direito, que gosta de usar essa imagem da academia, lá no Rafael de Sanzi, lá na Capela Sistina. E ele, eu costumo dizer que os algoritmos e a teoria da criptografia estão lá no mundo das ideias de Platão. Na teoria, ela funciona assim, e ela é interceptável. Ela é impossível de ser interceptada, perdão. Mas, na prática, nem sempre isso acontece. É possível, sim, violar implementações criptográficas. Por quê? A gente pode ter falha na implementação, o programador errou propositalmente ou acidentalmente, pode ter falha no hardware, pode ter falha no software que está fazendo a decriptografia. Essa falha pode acontecer em uma série de etapas, de modo a permitir a quebra do sigilo. A gente tem falhas de Day Zero, tem falhas de Back Doors, são todas essas falhas que já foram comentadas aqui. Então, na prática, diria, uma resposta bastante objetiva às questões que foram feitas pelo Ministério Público. É possível interceptar e é possível espelhar as conversas? No modelo teórico que o WhatsApp diz implementar, não. Na prática, se de fato o WhatsApp implementa isso, não. Não é possível nem interceptar, nem espelhar. Agora, é possível que de fato isso seja feito? É possível, sim. É possível. O WhatsApp poderia fazer mudanças no seu software para permitir a interceptação. Mas, a gente tem alguns impedimentos. E eu vou destacar seis pontos importantes na minha visão, bem rapidamente. Um deles, é a questão da eficácia dessa decisão. Primeiro, ela teria que ser global. Não existe um WhatsApp, a gente viu naquela rede da internet, não existe um WhatsApp do Brasil, um WhatsApp do resto do mundo. Então, essa falha teria que ser implementada, ou esse backdoor teria que ser implementado em WhatsApp usados no mundo inteiro, a não ser que eles tivessem um software para o Brasil. Mas, o WhatsApp do Brasil, nada me impediria de ir lá na loja e baixar o WhatsApp dos Estados Unidos, ou da Inglaterra, que não teria essa falha. Então, seria inócuo nesse aspecto. A gente tem um outro problema ético e jurídico, que é o WhatsApp diz para os seus usuários, consumidores, como preferir, que a comunicação é segura e criptografada de ponta a ponta. Se ele incluir isso, essa falha no seu aplicativo, ele vai ser obrigado a deixar de dizer isso para os seus usuários. Ele não vai mais poder dizer que é uma criptografia, até onde se conhece, 100% segura. Um outro problema são os concorrentes. O WhatsApp tem representação no Brasil, com o Facebook, mas outros, como, por exemplo, o Sina ou o Telegram, outros aplicativos semelhantes, não tem. Uma decisão que obrigasse o WhatsApp a implementar um backdoor, entregar os seus dados de comunicação, o colocaria em situação de disparidade, de concorrência com os outros aplicativos. Haveria, não tem a menor dúvida, uma migração daqueles que querem privacidade, seja por fins lícitos, seja por razões ilícitas, para outros aplicativos. Poderia-se utilizar o Sina, por exemplo, que usa a mesma tecnologia, mas é código fonte aberto. O outro problema, já foi muito falado, são os vazamentos. É muito improvável que uma falha de segurança implementada em algo que se supõe ser seguro fique restrita àquele único usuário. Os casos do WannaCry, todos os casos da NSA, que ficou anos e anos espionando comunicações, inclusive a da presidente, estão aí para mostrar que esse tipo de falha não fica restrita a um ambiente. É impossível manter isso. Vai acabar vazando em algum momento e os danos são globais. O último aspecto é a efetividade de uma decisão nesse sentido só funcionaria se a gente adotasse um modelo de internet aqui com um firewall chinês. Porque o que acontece, todas as comunicações, todos os dados que trafegam pela internet, quando se diz que a internet é agnóstica, aquilo que está passando, está se dizendo o seguinte, se por esse canal entre dois computadores está passando um vídeo, um texto, uma mensagem criptografada, não faz diferença para os computadores. Ele está passando zeros e uns ali. Como é que a gente vai conseguir diferenciar o tráfego de informações do WhatsApp do tráfego de informações de uma navegação legítima ou do tráfego de um outro aplicativo como o Telegram ou o Sinal, por exemplo? É impossível fazer essa distinção dentro da rede. O que se pode fazer, como as empresas de tele fizeram no Brasil, foi bloquear o acesso aos servidores. Eles puseram uma espécie de firewall em volta das máquinas do WhatsApp, dos servidores do WhatsApp, que impedia a conexão ali. Mas isso é muito simples de ser contornado. O WhatsApp não fez isso, mas poderia, o Sinal tem um modelo federado de conexão que não tem um servidor centralizado. Se o WhatsApp adotasse isso, no mesmo dia, qualquer decisão judicial que determinasse o WhatsApp deve sair do ar, porque não está entregando os dados na criptografia, seria absolutamente inócua, seria impossível de ser cumprida. Para a gente encerrar aqui, tenho quatro minutos, eu queria entrar em um aspecto jurídico que me parece muito importante. na nossa Constituição, os artigos, o artigo 5º, inciso 10, 11 e 12, que tratam da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, do domicílio e das comunicações, ganhou uma outra dimensão com o advento da internet. A gente não fala mais de inviolabilidade do domicílio, da vida privada, das comunicações, sem, pensando na internet, aqui o Ronaldo já citou na sexta-feira, a gente vai ter gadgets conectados, vai ter o aparelho em casa ouvindo, pedindo para aumentar ou diminuir a temperatura do ar e etc. Carros conectados. É impossível pensar em uma internet conectada que preserve o sigilo, a intimidade, a intimidade do lado e da vida privada sem o uso de criptografia que não seja violável. O exemplo dos bancos não é um bom exemplo, porque os bancos poderiam ter o sigilo bancário absolutamente inviolável, que nem eles conseguissem entregar isso para as autoridades, conseguiriam. Mas o problema é que a relação do sistema bancário está exatamente em você ter acesso a esses dados e fazer as compensações. Sai o dinheiro do banco A para o banco B, você precisa compensar isso. Um modelo distribuído, como um bitcoin, por exemplo, que, enfim, tem ganhado dimensão recentemente, é impossível fazer esse tipo de controle. Ou seja, a tecnologia toda que está vindo para as próximas décadas, que deve permear a nossa vida, o nosso dia a dia, não vai funcionar sem que a gente tenha direito a utilizar uma criptografia inviolável. Qualquer violação dessa criptografia vai colocar em risco toda a intimidade individual, vida privada individual e até mesmo o nosso tecido social, na medida em que grandes irmãos, big brothers, vão poder existir se esse tipo de backdoor, de portas dos fundos for implementado. Então, gostaria aqui de encerrar, citando dois casos interessantes que foram falados. O judiciário já determinou a retirada de conteúdos, inclusive a suspensão do YouTube, por exemplo, no caso da Daniela Sicarelli. É importante lembrar que se retirou o YouTube, mas não se retirou o vídeo da internet. O vídeo continuou em outro site, se foi replicado e foi passado adiante. E, até hoje, quem quiser fizer uma busca na internet vai encontrar esse vídeo. É a mesma coisa que vai acontecer com as tecnologias de comunicadores. Se se determinar retirar o WhatsApp do ar, até pode-se conseguir retirar por um momento o WhatsApp. Mas o mesmo conteúdo de comunicação criminosa vai passar via Telegram, vai passar via Sinal, vai passar via outros aplicativos. Até que o WhatsApp mude a chave e fale, agora eu uso um sistema distribuído também, e não tenho nem servidor. Essa situação coloca o nosso judiciário, e esse é um debate muito grande que se faz nesse confronto entre a internet, novas tecnologias e o judiciário, é como tornar efetivo um modelo jurídico que a gente pensou no século XVIII, século XIX, para uma realidade de um século XXI que não respeita aquela estrutura para a qual esse modelo judicial foi pensado. é um desafio, a gente não tem uma resposta para isso, mas não me parece que a resposta seria com a emissão de ordens que vão, ao fim e ao cabo, se mostrarem inócuas, acabando refletindo, portanto, na credibilidade, na própria imagem do nosso poder judiciário. Eu agradeço. Obrigado. Obrigado.